dando sequência a série de vídeos da zoom g1 for hoje nós temos metal pesado mesa bug rectifier aqui um preset que eu fiz já coloquei o nome de mesa e vamos ver o coloquei aqui modul stomp tem um znr gabinete rectify canal laranja mesa bug rectify double rectify a caixa gabinete fender 2 de 12 e um delayzinho lembrando que o gabinete a gosto cada gabinete tem um timbre diferente eu gosto de colocar esse fender 2 de 12 por causa dos médios eu sinto que falta médio aqui nos monitores quando eu gravo em linha então eu coloco sempre um pouquinho mais de médio mas é a gosto vamos ver como é que tá os parâmetros primeiro pedal da cadeia znr noise reduction segundo eu deixei aberto aqui poderia até colocar um pedal para empurrar mas precisa empurrar o mesa bug né negócio é high gain você vai ouvir aí que o bicho é bruto então eu deixei espaço mas é a gosto às vezes você tira um pouco do ganho lá do amplificador e coloca no num drive aqui fica legal também aqui o nosso rectifier canal laranja mesa bug então lá tá no modo moderno baixo 50 médio 50 na segunda página timbre 50 também flat né presença em 100 eu coloquei e o ganho em 90% o volume tá 20 não sei nem porque que tá 20 acho que devia tá mais mas aqui é uma questão assim de volume final também isso que não vai influenciar no no timbre depois nosso o meu fender 2 de 12 que eu gosto com o microfone ligado os microfones 57 421 em flat high e low também então eu tirei um pouquinho aqui do grave nem precisava ter tirado tirei mais assim porque tava sobrando um pouquinho de grave mas nem nem precisou e aquele delezinho que eu gosto tempo 484 é feedback em 50 mix em 30 e o teu ligado bora ouvir como ficou o 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